Salve galera ligada no canal, começando mais um vídeo, vídeozão rápido rapaziada, daquele jeito Galera, hoje eu vou buscar a Jamile no colégio, ela tá estudando de manhã agora Quem me segue no Instagram, quem segue ela no Instagram, sabe que ela tava estudando à noite Tava tendo problema com escola, porque ela faz um curso, ela faz curso e trabalha E pra ela fazer o curso e trabalhar, ela precisa estar estudando E de manhã não tinha vaga pra ela, ela faz estágio à tarde E ela tava estudando à noite, conseguiu a transferência, agora ela tá de dia Ela vai sair agora 11h30 da manhã, daqui a pouco, agora é 10h30 E o que eu vou fazer? Vou tirar o escape da minha XRE e vou buscar ela com a XRE Sol Can Bora filmar a reação dela, até peguei uma chave aqui Mas tá faltando essa chave aqui da proteção do escape Porque eu troquei, tá vendo que é diferente? Eu coloquei esse parafuso de aço inox e eu tô sem essa chave Eu vou tentar tirar, pra não precisar levar a moto na oficina, pra eu tirar aqui mesmo Eu vou tentar tirar só por aqui Aí galera, afastei a moto pra cá, vai dar certo Encontrei uma chave que dá certo Certinho Só vou precisar dessa chave aqui, desse alicate, dessa é 17, dessa é 12 E dessa que eu não sei qual é, é daqui Que eu mudei todos os parafusos, tá vendo? Allen, Allen, só não do motor, né? O motor é normal Rapaz, a moto tá muito suja Olha isso Caramba, tá um nojo Bora lá, tirar o escape Escape, delete Rapaziada, escape, delete Consegui tirar com a chave que eu tenho Esse resto de chave aqui, olha como é que tá isso aqui Mas consegui tirar, tá só o cano Bora pegar aqui a chave Primeira partida Cadê a chave da moto? Agora eu não sei cadê Pronto, peguei a chave Toda vida eu deixo aqui E tava lá no quarto Bora ligar Faz muito barulho Se a gente tem noção Eu já deixei ela solcando, eu sei como é que é Faz muito barulho Faz muito barulho Não consigo falar Faz muito barulho Sem condições Vou pelo presídio Aqui é o presídio Aqui do lado Vou passar do lado do presídio Vocês vão ver o muro aqui Ela vai sair daqui a 6 minutos Mas o colégio dela fica aqui atrás Na BR É perto, não é muito longe não Queria mandar uns graus Mas não dá nessa rua aqui Será que eu consigo aqui? Grau do lado do presídio Pista ruim O presídio fica aqui Esse é o muro Vou chegar bem na hora que ela vai sair Bem na hora Nas guaritas fica policial Tá vendo as guaritas Cada coluna dessa Aqui é uma guarita Tem um policial lá em cima Deixa eu ver se tá gravando Outra guarita Cada guarita dessa fica um policial Eu acho que eu vou chegar antes dela sair Ainda antes Então o que é que eu vou fazer? Eu vou parar em frente Desligar a moto Pra ela não ver que tá salcando E quando ela sair Quando ela vir andando Eu vou ligar a moto e acelerar Acelerar Causar Na porta do colégio Ninguém vai entender nada Não tem como passar mais de um dia com a moto assim Eu não consigo No vídeo eu acho que não dá pra ter muita noção Mas pessoalmente Quem já viu Quem já ouviu A XR é só o canto Sabe que berra demais Faz muito barulho Os ônibus já tá aqui Porque os alunos vão sair Aí fica três ônibus aqui na porta Eu paro aonde Aqui atrás Vou desligar a moto Vou desligar a moto por enquanto Eu paro na moto assim Ela não consegue ver não Que tá salcando O escape fica desse lado Ela não consegue ver não Eu espero ela sair Quando ela estiver saindo Eu volto com o vídeo Daqui a sete minutos Eu volto a gravar Pra não ficar o vídeo rolando Pra gente direta ao ponto logo Tocou agora galera Tocou Os alunos saindo Liga a moto agora Eu espero ela Todo mundo correndo Tocou quero ir embora Pode me tirar Liga Três ônibus vai lotado Cadê ela? E aí? O menino conheceu? Ninguém vai entender nada Quando eu ligar a moto Ó o avestado O pessoal fala assim Saber? Ó o doido Acho que é bonito Tá ali ela Tá ali ela Vou esperar ela subir Vou fazer ela passar essa vergonha não Depois que ela subir A gente vai se embora Tudo bom? Tudo bom? Boa tarde Bom dia Que hora é? Bom dia ainda Todo mundo correndo Assim que abrir o portão É Só pegar o lugar no ônibus Tá lotado Vamos se embora E cabe nesses três ônibus Esse monte de aluno Vai lotado Eu descer aqui Dá pra descer aqui Não consigo nem falar Oi? Tomou um susto Eu não consegui nem falar Depois que eu liguei a moto Tomar cuidado com a polícia Tá sem força Perdeu a força Depois que eu troquei o escape Depois que eu tirei o escape Quer dizer Tá sem força a moto Aferta Aferta Causando Ninguém entende nada Ninguém entende nada Essa é vergonha Essa é vergonha Tu só passa comigo Essa é vergonha Tu só passa comigo Queria pelo menos mandar uns graus Mas a moto tá sem força Tirei o escape Ficou sem força Perdeu a força Eu só fui assim Ela ficou mais perto Na minha casa Então eu passei aqui Pra colocar o escape Depois e deixar ela E aí Jamil O que é que tu achou Gostou? Cheguei com a moto Solcando Causando O que é que tu achou? Eu não achei nada legal Né? Ó Leandro Só não vim de pé Teus amigos do colégio Vão gostar será? Lógico que não né? Eles vão amar a minha cara amanhã Só não vim a pé Leandro Por causa que eu já tava em cima Na moto Por isso que tu só ligou Quando eu subi né? Mas é pra mim ter olhado Porque essas coisas Quando vai assim Com essa coisa Não eu vou te buscar Tá bom Pensando que era uma pézinha né? Naquela vez Eu fui na pop né? Tu não subiu Pegou a topique né? É lógico Foi na pop Você ligou antes de eu subir A XRE não Tu ligou e saiu A gente saiu acelerando Eu não sabia o que fazer Fiquei sem reação A moto sem força Não consegui nem empinar Amanhã Leandro Eu quero só ver Se alguém morrar de mim Tu vai ver Eu ia tirar o retrovisor Eu não tirei Porque não vou andar mais Sem retrovisor Porque eu uso da GBS Cês sabem É o melhor E eu não tiro não Agora eu vou andar Só de retrovisor Amanhã o comentário na escola? Não Eu acho que ninguém entendeu nada É porque no vídeo Não dá pra ter muita noção Mas faz muito barulho Não faz? Cheguei acelerando Já tava parado Os caras estavam tudo olhando Antes de tocar Pra tu sair Antes de tocar Pra tu sair Eu já tava lá fora Fazendo barulho Isso tudo lá dentro Quando eu cheguei Tá na tua sala de aula Não Leandro Será? Tô brincando Tô brincando Cheguei de mansinho Ah sim Parei a moto Fiquei lá te parando Eu não gosto de mandar Tu 10 cedas aí Sabia? Porque se eu tivesse chegado Lá fazendo zoar Daquele jeito Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Deixa o like Pra fortalecer Se inscreve no canal Se não for inscrito Deixa o comentário aqui Pra eu voltar Lá no colégio dela Dessa vez Com a Pop Solcão Negativo Tá errado Vai normal Pra que essas coisas Leandra é bem na BR Viu? Eu digo é não Perigosa a polícia Na BR Embaçada Federal Ando direto Até o próximo vídeo Tamo junto É nóis Valeu Fui